Esses caras da prefeitura aqui, ó, pegando o cara que vende queijo, pegando o cara que vende queijo, entendeu? Ó, tratando o cara que vende queijo aqui, ó. O cara, a filha dele, entendeu? O cara vendendo queijo e os caras aqui pegando, ó, entendeu? Aí, ó. Aí, ó. Isso aqui é a prefeitura, ó. Pegando o camarada que tá trabalhando, vendendo queijo com a filhinha, ó. É melhor tu levar isso aí, é melhor tu levar isso aí, é melhor tu levar isso aí, é melhor tu levar isso aí que você é preto. Aí, ó. O cara levando a cor do cara aí, ó. Entendeu? Tá aí, ó. Fiscal, levando. Entendeu? Levando a cor do cara aí, ó. Levando. Respeitar a polícia, ele é polícia, ele. Tem que respeitar. Respeitar a polícia, porque ele é polícia pra ele prender. Aqui, ó. É aqui, ó. Pegaram o cara que tá vendendo queijo, levaram a churrasqueirinha dele. O que tá bom? É, ó. Tá bom? É, ó. Tá bom? Obrigado.